Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ele ou ela vai me chamar para conversar? Como será essa conversa? Como devo agir? Um aconselhamento do tarot para você? Então vai fazendo aí a sua mentalização Pensa nessa pessoa que você quer saber e escolha aqui uma das duas opções A primeira opção é o cristal branco, a segunda opção é o cristal marrom Quem tem mais de um pretendente, se quiser escolher uma opção para cada pretendente, pode Quem gosta de assistir as duas, para ver qual que ressoa melhor com a sua situação Também pode, fiquem à vontade aqui quanto à escolha E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo aí os meus vídeos Tem vídeo novo aqui no canal todos os dias e você não vai querer perder, não vai querer ficar de fora Você que sempre me assiste, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal também e ative o sininho Porque assim você não perde mais nada e ainda por cima me ajuda aqui com o crescimento do canal Gente, o canal aqui só cresce com a ajuda de vocês aí de casa Eu preciso sim que vocês se inscrevam, que vocês deixem o like de vocês Que vocês me deixem um recadinho aí nos comentários também Eu sempre leio todos os recadinhos Pode deixar também uma sugestão de tema aqui para o canal, tá gente? Que as leituras aqui, ó, são leituras coletivas Então, quando você pensar num tema, pensa num tema que possa atender a várias pessoas Que esses temas são os mais escolhidos aqui para o canal, tá gente? Eu sempre escolho um tema que vá atender a mais pessoas possível, tá? Então, deixa aí nos comentários também aí a sua sugestão E gente, eu quero deixar um recadinho, né? Que eu não faço leituras particulares aqui Tenho recebido muitos e-mails de pessoas perguntando Pedindo, né? Para que eu abra uma exceção Mas gente, realmente eu não faço, não seria justo eu abrir exceções, né? Para algumas pessoas Então, eu realmente não faço para ninguém Mas como eu falei, se você quiser, você pode deixar a sua sugestão aqui Para um vídeo, tá bom? E os vídeos aqui do canal são vídeos que não tem prazo de validade Então, não importa o momento que eu postei O que interessa é o momento que você encontrou aí no YouTube Que você sempre vai encontrar no momento certo para você Então, vamos lá, gente? Para não ficar muito extenso Me sigam também lá no Instagram É fênix.oraculos Se você preferir, aqui embaixo, na descrição do vídeo Tem um link, tá? E é só você apertar que vai direto lá para o Instagram Então, vamos lá Que hoje tem bastante pergunta aqui Será que ele ou ela vai te chamar para conversar? Como será essa conversa? Será que vai ser tranquilo? Será que vai ser mais agitado? Vamos ver o que vai acontecer, gente Vamos ver as tendências aqui Quem se conectou com o cristal branco Vamos lá Primeiro eu vou tirar aqui a energia, tá? Vamos ver qual que é a energia que essa pessoa está vibrando Em relação a você aí, consulente Qual a energia que esse ser de luz aí Que vocês estão mentalizando Mentalize essa pessoa agora, tá, gente? Mentalize aí Vamos ver qual que é a energia que essa pessoa está vibrando Saiu a carta do carro, meus amores Olha só Eu estou vendo que essa pessoa está na energia da movimentação Já está querendo se movimentar Escolhendo, olha O caminho que leva até você Já pensando em vir Já querendo se mexer, né? Já querendo fazer acontecer aqui Uma energia maravilhosa que é a energia do carro, gente E vamos ver aqui, ó Para as perguntinhas aqui agora com o tarot Ele ou ela vai chamar os consulentes para conversar? Como será essa conversa? E como os consulentes devem agir? Um aconselhamento, tarot Vamos ver tudo aqui agora Vamos lá Primeira perguntinha aqui Ele ou ela vai chamar os consulentes para conversar? Vai chamar para conversar, tarot Vamos ver aqui agora Saiu aqui o nove de copas Vamos lá O nove de copas Já me fala dessa pessoa vendo vocês de uma forma positiva, viu, gente? O que mais? A carta da temperança Mas pode demorar ainda um pouquinho Eu já vou entrar em detalhes aí para vocês, tá, gente? Vamos lá O que mais? E saiu aqui também o nove de espada Gente, olha só Eu vejo que para essa pessoa Você, consulente É como se fosse um presente Para ele ou para ela Olha, aqui Saiu a cartinha do nove de copas Que me diz que essa pessoa tem sentimentos por você Você traz uma sensação de saciedade para essa pessoa É como se você tivesse a condição, né? De suprir todas as necessidades desse ser de luz aí que você mentalizou Então, para essa pessoa Você é como se fosse um presente enviado aí para ele ou para ela Que ele ou ela tem muito sentimento Inclusive, essa cartinha aqui do nove de copas Me fala que essa pessoa que você está mentalizando Ela tem não só, né? Sentimentos por você Como tem muito desejo também Porque essa carta do nove de copas Me fala sobre encontros íntimos Então, olha só Essa pessoa Ela está querendo, sim, vir falar com você Inclusive, já saiu aqui nessa leitura, olha Quando saiu aqui já a carta do carro Eu já vejo que essa pessoa vai vir conversar com você, sim Porque ela já está querendo se movimentar Já está escolhendo o caminho que leva até você Mas, aqui saiu também a carta da temperança, gente Olha só, meus amores E a carta da temperança Me fala Que essa pessoa Ela vai vir te chamar para conversar Mas ela está primeiro buscando um equilíbrio Buscando, ó Equilibrar aí as emoções Equilibrar a situação entre vocês Pode demorar um pouquinho Quem conhece um pouco de tarô Já sabe que a carta da temperança É uma carta um pouco lenta É uma carta maravilhosa, tá, gente? Mas é um pouco lenta Ela me fala aqui também Sobre uma cura Então, possivelmente, olha Essa pessoa, ela vem te procurar assim Mesmo porque Ela tem muitos sentimentos por você Como eu falei Você é uma pessoa muito importante aqui Para esse ser de luz Você traz, né? Essa sensação De que supre todas as necessidades Dele ou dela Então, claro que vai vir atrás Claro que vai te chamar para conversar Tentando, olha Equilibrar a situação entre vocês Tentando acertar o que está aí, né? Para acertar Essa carta me fala de cura Então, para quem brigou Para quem teve desentendimentos Essa pessoa vem conversar com você sobre isso Inclusive, gente, olha Saiu aqui também O nove de espadas E o nove de espadas Me fala que essa pessoa Que você mentalizou Está até perdendo noites de sono Pensando nessa situação de vocês, viu? Então, olha Ela está pensando em vir falar Mas está ali, né? Na hora que vai dormir Às vezes nem dorme direito Imaginando o que vai te falar Como é que vai chegar em você Como que vai, né? Abordar aí os assuntos com você Como que vai te falar tudo o que ela quer dizer Né, gente? Então, olha Essa pessoa vem Em busca de cura Em busca de se acertar com você Vamos ver aqui também No baralho cigano Ele ou ela vai chamar os consulentes Para conversar Olha, já caiu Uma aqui, gente Olha a carta dos pássaros Claro que vai Se restava alguma dúvida Agora não resta mais nenhuma, né? Olha só Saiu aqui A carta da comunicação Então, vai chamar Sim Inclusive, ó Os dois juntos aqui, tá? Então, essa pessoa Vem se comunicar com você Sim Ele ou ela vai Chamar os consulentes Para conversar Saiu aqui a carta do trevo A carta do trevo Muitas vezes nos fala Sobre pequenos Pequenos desafios Pequenas desavenças Situações, né? Que atrapalha Sabe, às vezes Alguma coisa Que fica ali Incomodando Que fica, né? Atrapalhando Alguns desentendimentos Algumas coisas A serem superadas aqui Tá, gente? Então, olha Essa pessoa Se ela vai te chamar Para conversar Vai Com toda certeza Buscando um entendimento Tá? Ainda que existem Algumas dificuldades Aí para essa pessoa Vem falar com você Ainda que ela Como eu falei, olha Ela está pensando Na forma Na melhor forma De vir falar com você Na melhor maneira, né? De vir conversar com você E vamos ver aqui Como que será Essa conversa Como é que será, né? Que vocês vão conversar Vamos lá Tarô, como que vai ser Essa conversa aí Entre os consulentes E o ser de luz Como é que será Essa conversa Olha, gente Já saiu aqui O 10 de pausa Eu estou vendo que Não vai ser muito fácil não Tá, meus amores? Olha O 10 de pausa Me fala que Vai ser uma coisa Um pouco difícil Um pouco pesada, olha Vai deixar vocês aí Um pouquinho cansados, né? Talvez uma conversa Um pouco estressante Vamos ver o que mais Que vem aqui Como é que vai ser Essa conversa Olha só Saiu a carta do julgamento Que legal, gente Apesar de ser Uma conversa Um pouco difícil Vai girar em torno, olha De vocês reestabelecerem Todo o sentimento Que existe aí Entre vocês, olha Essa carta Em alguns decks É aquela cartinha Que mostra as pessoas Levantando, né? Da tumba Como se a pessoa Estivesse voltando à vida Pessoas que já tinham morrido, né? Voltando à vida Então aqui, ó Se você está pensando Que o sentimento aí acabou Que esse relacionamento acabou Não acabou, gente Olha A conversa de vocês Vai girar justamente Em torno disso, tá? De vocês voltarem E voltar aqui De uma forma muito positiva Com força total Então por mais que seja Um pouco pesada, né? Aqui a conversa Porque, gente Olha, a bruxinha Está até cansada Aqui de carregar o fardo, ó Talvez seja um fardo aí Um pouco pesado Para vocês conversarem Mas, ó Vai trazer bons frutos, né? Vamos ver o que mais Que vem aqui Gente, olha só Ai, que legal Gente, olha só Saíram duas cartas do carro Aqui nessa leitura Olha que legal Uau, gente Olha, muito bom aqui Isso Então isso quer dizer Que essa pessoa vem Com toda certeza, tá? Que aqui eu perguntei Como é que vai ser Essa conversa, ó Duas cartas do carro Então a pessoa realmente Escolhendo o caminho Que leva até você Consulente Olha Então por mais Que tenham aí, né? Conversar coisas Importantes Coisas, né? Um pouquinho pesadas A pessoa já Vem decidida A escolher o caminho Que leva até você E olha Que saíram duas Não tem nem o que Falar aqui, gente Vamos ver aqui também No baralho cigano Opa, viraram várias Tá, gente? Vamos ver o que vem aqui Como será essa conversa Como será essa conversa Aí dos consulentes Ó, já saiu a carta da lua aqui Vamos ver o que mais Como será essa conversa A carta da criança Gente, olha Essa pessoa vai falar muito Pra vocês aí Sobre tudo que está pensando Sobre os pensamentos, ó Dele ou dela, tá? Inclusive essa pessoa Realmente está pensando Muita coisa, gente Porque saiu aqui, ó É a carta do nove de espadas Que me mostra Que essa pessoa Está até perdendo Noites de sono Como eu falei, ó Ela pensa muito Em vocês à noite, ó A carta da lua Também me fala sobre isso Então, olha Essa pessoa vai te falar Sobre isso Que ela está pensando muito Em você Pode ser que Pra alguns casos, tá, gente? Aqui não é pra todos os casos, tá? Pra alguns casos Vocês vão conversar Sobre uma criança Ou sobre uma criança Que você, consulente, tem Ou a pessoa Que você mentalizou Pode ser que tenha filhos, né? Aqui envolvidos Aí na situação Também Mas aqui não Não é pra todos, tá? E pra quem não é Filhos Pra quem não é Essa situação De criança Então essa pessoa Vai te falar Sobre tudo que ela Estava pensando Pra vocês terem Um novo início Pra vocês Realmente Que vocês têm tudo, né? Pra dar certo, gente Porque quando sai A carta da criança Também nos diz De começos Que tem tudo Pra dar certo Pra seguir em frente Pra prosperar Aqui E já tinha saído Aqui também, ó A carta do julgamento Que também me fala Sobre isso Essa pessoa Desejando, né? Reviver aí Tudo Entre vocês Voltar, né? Pra quem tá separado Pra que vocês Voltem a se entender Pra que vocês Façam essa cura Pra que vocês Estejam juntos Então essa conversa Gente Vai ser muito Produtiva aqui Entre vocês, tá? Então agora Vamos ver Como que você Aí, consulente Deve agir, né? Porque Pelo que eu estou Vendo aqui, ó Nesse jogo Aqui, gente Tá tudo muito Positivo, tá? Pra que vocês Se entendam Então vamos ver Como é que você Deve agir Um aconselhamento Aqui do tarô Vamos pedir, né? Aqui pro tarô Um aconselhamento Para os consulentes Tarô Um aconselhamento Como que eles Devem agir, né? Os consulentes Aí com essa pessoa Vamos ver aqui agora Saiu aqui A carta do imperador Olha só, gente Então por mais Que a conversa Seja difícil Por mais, né? Que tenham coisas Aí a serem resolvidas Entre vocês Coisas a serem curadas Pra você manter O seu posicionamento Porque os imperadores São sempre aquela pessoa Que sabe, né? Que ela tem razão Então pra você manter O que você Sabe que você está certo Que você sabe Que você Tem razão O que você quer Pra você também Na verdade aqui Tá, gente? Então você tem que Não pode abrir mão disso Porque o imperador Normalmente é aquela pessoa, né? Que fica ali firme No que ela acredita Então, ó Pra você agir como um imperador Como uma imperatriz Aqui tanto faz Se você é homem ou mulher Tá? Se você que tá me assistindo aí A maioria são mulheres Que eu sei Já que eu tenho os dados Do YouTube São mulheres que me acompanham Mas tem homens também Viu, meus amores? Então, ó Tanto faz Façam aí a adequação de vocês Tá? Não tem gênero aqui Serve pra todos Então, olha só Independente de qualquer coisa Olha Pra que você haja Mantendo o seu posicionamento Mantendo o que é importante Pra você Sabendo do seu valor Também Porque os imperadores São pessoas de valor São pessoas valorosas Tá? Então, não esqueça disso Que você tem o seu valor Aqui também Não tô falando pra você Se impor Pra você agir com ignorância Não é isso, tá, gente? É pra você De uma forma agradável É Manter, né? O seu posicionamento Mostrar pra pessoa É O que você No que você acredita No que você deseja Tá? Então, aqui, ó Manter e ficar firme lá Tá? Não abrir mão Do que você deseja Aí pra sua vida O que mais que sai aqui De aconselhamento Aqui pros consulentes O que mais Que a gente pode Aconselhar aqui Os consulentes Vamos ver aqui Olha que bonito Saiu a carta da saudade Gente Essa cartinha aqui Me fala De você sentindo Falta, né? De alguma coisa Do passado Então, aqui De você, de repente Falar sobre esse assunto, né? Porque aqui Eu tô perguntando Como que você deve agir Lembrar das coisas boas Que foram vividas Lembrar do que você De como era bom De coisas boas Tá, gente? Porque a carta Dos seis de copas Me fala, assim De uma saudade De alguma coisa De coisas boas Que aconteceram Então, se você tiver Pra falar do que já foi Vamos falar de coisa boa De coisa que traz saudade De coisa que deixa você feliz E não do que foi de ruim Então, aqui Vocês vão ter vitória Aqui pra vocês Meus amores Olha Muito bonito Vamos ver o que vem Aqui também No baralho cigano Aconselhamento Para os consulentes Um aconselhamento Vamos ver aqui A carta dos peixes E O que mais? Ai, que bonito E a carta dos ciganos Gente, olha só A carta dos peixes Me fala de harmonia Me fala de bons sentimentos Me fala de abundância E a carta dos ciganos São vocês Consulentes no jogo E tanto faz Se você é homem ou mulher Poderia ser a carta da cigana Também, tá? Então, aqui, ó Pra você falar, né? Com abundância de você Pra você falar Das suas coisas boas Pra você manter o foco Em você Tá? Pra você não ficar Sabe aquela situação Quando a pessoa Às vezes, né? Que nem é o caso aqui, né? Você tá esperando a pessoa Te chamar pra conversar Não é pra você, né? Se desesperar Ai, meu Deus Me ligou E já fica toda, né? Nervosa Ai, já nem sabe mais o que fala Ai, já acha que tem que abrir mão De tudo Já acha que tem que fazer Tudo que o outro quer Gente, não O aconselhamento aqui É justamente ao contrário Saiu aqui a carta do imperador E aqui, ó Tá vendo que saiu a carta da abundância E saiu você do lado Então É justamente ao contrário, tá? É pra você focar em você E não abrir mão Do que você deseja Pra sua vida Tá? Então, por mais que você Queira muito Essa pessoa Por mais que você deseja Muito estar com ela Gente, a primeira pessoa Gente, a primeira pessoa Que a gente tem que amar É a gente mesmo É o amor próprio Então A primeira coisa Que você tem que pensar É no seu amor próprio Afinal de contas Não adianta Você abrir mão De tudo Achando que o outro Vai te dar valor Porque se nem você mesmo Ou você mesma Estivesse valorizando Se nem você mesmo Ou você mesma Estivesse dando valor Como que o outro Vai dar valor a você? Então não tem como, tá gente? Por isso que, ó Saiu aqui a carta do imperador Então pra vocês Manter sim O seu valor Não precisa Não precisa Ser agressivo Tá gente? É você Agir de uma forma carinhosa Mas mostrar De que você tem aí Né? Os seus É... Você não vai abrir mão, né? Que você tem o seu posicionamento Você tem o que você acredita Você tem o que você deseja E você não vai abrir mão De você Pra estar com o outro Tá? Você não vai abrir mão disso Porque você, ó Já tá na vitória aqui Viu? Vamos ver mais uma coisa aqui, ó Mais uma cartinha aqui De aconselhamento Do Oxo Que eu sempre gosto De tirar Uma do Oxo Aqui pra vocês, tá? Vamos ver o que mais Que fala aqui Pra vocês agora Aqui também, tá gente? Qual é o recadinho aqui Do Tarot do Oxo? Vamos ver Olha aqui, ó Momento da colheita Meus amores Essa carta Ela é muito boa, tá? Inclusive pra Essa situação aqui Como eu falei Aqui talvez a pessoa Demore um pouquinho Mas às vezes Até mesmo Essa demora Faz parte Dos planos, né? Aí Do universo De Deus Pra você Por quê? Porque a pessoa Tem que vir Na hora certa, tá? No momento certo É que nem a fruta Se você colher Antes Ela vem verde Se você colher Depois Vem estragada Então Não adianta Você querer Tirar antes Da hora É a mesma coisa De um ovinho, né? Que tá lá Chocando O pintinho Chocando o passarinho Ai, vou ajudar ele Vou abrir Vou abrir o ovo Gente Vai morrer o bichinho Então é a mesma coisa Aqui, tá? Não adianta O tempo É o tempo certo O tempo que tiver que esperar É o tempo certo Da pessoa vir E quando vir Pra você não se desesperar Não sair por aí, né? Foque primeiro em você Tá, gente? Olha, o recado aqui É esse E ter paciência E não ficar, né? Na ansiedade Tentar, pelo menos Gente Olha, eu sei que não é fácil, viu? Não tô falando aqui Desvalorizando O sentimento de vocês, não Porque eu sei que não é fácil Mas só que se Mesmo que você tiver Que se concentrar Em outra coisa Pra não ficar nessa Né? Nessa ansiedade Então vão fazendo As suas outras coisas Eu sempre falo aqui No canal Quem acompanha o canal aqui Já tá Careca de saber, né? Porque eu sempre falo aqui Pra vocês Nunca ficar aí parado Esperando o outro Não Vai seguindo a sua vida Por mais que dá tudo positivo Aqui, viu, gente? Porque aqui saiu bem positivo, né? Mas por mais que dá tudo positivo Vão aí seguindo o caminho de vocês Porque se vocês param Pra ficar focando a sua vida Na vida do outro Não tem sentido, gente A pessoa vai encontrar você ali Sem vida própria? Não Você tem que ter a sua vida Pra você mostrar a sua vida pro outro E claro E ter aí O seu posicionamento Pra que se a pessoa quiser fazer parte da sua vida Ela também não é assim Não é qualquer um, né? Tem que ter ali, né? As suas condições também Tá, gente? Então é isso, tá? Que eu queria aqui passar pra vocês Espero ter ajudado Se você gostou Deixa um like aí pra mim Compartilha o vídeo Com outras pessoas Que assim vocês me ajudam A ajudar outros E ajuda um canal aqui também, tá, gente? E eu vou passando agora Lá pro cristal marrom Vamos ver o que vem Pro pessoal do marrom Aqui agora Olha, que muito positivo Parabéns, viu? Pra quem escolheu o cristal branco Olha, gente Tá lindo aqui, hein? Tem tudo pra Pra dar certo Depois vocês me contem aí Nos comentários Que eu gosto de saber Eu fico feliz da vida Quando eu vejo que, né? Que as coisas fluíram Foram pra um lado bom, né? Aí pra vocês Vamos ver aqui agora O cristal marrom Vamos lá Então deixa eu só tomar uma aguinha aqui, gente Então vamos lá Ele ou ela vai me chamar pra conversar Ah, não Primeiro eu vou tirar a energia, gente Aqui, ó Vamos ver qual que é a energia Que essa pessoa tá vibrando Vamos ver Primeiro aqui Qual que é a energia Que esse ser de luz Está vibrando aí Em relação a você, consulente Vamos ver a energia Olha, essa é a carta da justiça Uma energia bem positiva Essa pessoa tá querendo agir De uma forma justa Com você, consulente Já pensando No que seria o mais certo fazer De que forma seria mais justa Agir com você, consulente Olha Uma carta muito positiva E vamos ver aqui agora As nossas perguntinhas Ele ou ela vai chamar os consulentes Para conversar, tarô Como será essa conversa E como devo agir Como os consulentes devem agir Um aconselhamento também Então vamos saber tudo aqui agora Vamos lá Vamos ver Ele ou ela vai chamar os consulentes Para conversar Vamos ver aqui Saiu aqui o cinco de espadas Que me fala Que essa pessoa Já está Aqui Aberta A aceitar Alguma coisa Que ela não estava aceitando Aí de você Viu, meu amor? Olha De vocês aí, né Meus amores Porque não é só um Que está me assistindo Então olha Essa pessoa já está Aqui disposta A isso, viu? A reconhecer alguma coisa A aceitar alguma coisa Que ela não estava aceitando De você Vamos ver o que mais Vamos ver o que mais Que vem aqui Saiu o dez de espadas Mostrando que existe Um sentimento de mágoa Aí, né Entre vocês Talvez tenha tido Alguma desavença Mas será que Essa pessoa chama Para conversar Ele ou ela vai chamar Vamos lá Saiu aqui também O rei de espadas Então aqui, gente Olha só Eu vejo que aqui Tem muita chance Dessa pessoa Te chamar para conversar Justamente Sobre essa situação Que causou Essa mágoa Aqui, ó O dez de espadas Essa pessoa Ela vem falar com você agora Mas querendo Agir de uma forma justa Então se ela foi injusta Aqui, ó Se ela causou Esse mal estar Se ela causou Esse sentimento Aqui ruim, né Entre vocês Se o culpado Foi ele ou ela lá, né Ó Essa pessoa já vem Querendo aceitar Alguma coisa Que não estava aceitando Ou então Admitir Algum erro Que ela possa ter Cometido com você Viu? Ó Aqui talvez mais isso Viu? Porque saiu a carta da justiça Então talvez essa pessoa Venha já querendo Ser justa com você Reconhecer O que ela fez de mal Falar com você Sobre isso E falar, olha De uma forma Bem racional Viu meus amores Aqui Essa pessoa vem Falar com você Ó Saiu o rei de espadas Então ela vem talvez Até de uma forma Um pouco Um pouco fria Mas É De uma forma Bem racional Pensando em tudo Que vai falar A carta da justiça Também me fala Sobre isso Pensando no que De que jeito Vai agir Né? Vamos ver o que Que nos fala aqui Também Opa Tem uma virada Aqui gente Deixa eu desvirar Vamos ver o que Que nos fala aqui Também O baralho cigano Eu sempre gosto De complementar É Ele ou ela Vai chamar Os consulentes Para conversar Ele ou ela Vai chamar Os consulentes Para conversar Ai que lindo Saiu também Gente Na primeira leitura E foi assim Pulou Da minha mão Da mesma forma Então claro que vai Tá gente Aqui ó A carta dos pássaros Me fala Sobre comunicação Então vai te chamar Para conversar Vai Olha aqui Agora Aqui eu estava vendo Grandes possibilidades Mas aqui eu já vejo Né? Que vai se chamar Sim E vamos ver o que mais Que vem Eu quero tirar mais uma Vamos lá Que mais E saiu aqui A carta das nuvens Então sim Vocês vão conversar Ainda que tenham Alguns Contratempos Aqui Entre vocês Como eu falei Existe uma mágoa Aqui nessa situação Essa pessoa Pensando muito bem Como é que vai fazer Como é que vai falar Com você Mas ela vai te chamar Para conversar sim Justamente Sobre esses Né? Esses obstáculos Aí Essa situação Aqui gente Olha São obstáculos passageiros Tá? São situações Mas nada muito grave Aqui não Quando sai a carta das nuvens É aquela situação Mais assim Que a pessoa Não estava enxergando Com muita clareza Sabe? E aqui ó Pelo que eu estou vendo Né? Como ela está vindo Admitindo aqui Alguma coisa Então pode ser Que ela não estava Querendo reconhecer Não estava enxergando direito A situação de vocês Mas agora ó Vai te chamar Para esclarecer isso Tá? Para agir de uma forma Mais justa com vocês Então como é que será Essa conversa? Né? Vamos perguntar aqui Será que vai ser tranquila? Como é que vai ser A conversa É Entre os consulentes Aí E o ser de luz Tarô Vamos ver aqui agora Como será Essa conversa Saiu aqui O sete de espadas Que já vejo Que vai falar Sobre alguém Que agiu De uma forma Errada Aí né? Vamos lá O que mais? Ah! A carta do diabo Olha só O que mais Que eu vejo aqui O que mais? Como é que vai ser Essa conversa? E nossa E o nove de espada Gente Olha só Essa conversa Nessa conversa Vocês vão falar Sobre Isso que aconteceu Né? Alguma coisa Que magoou Alguma coisa Que machucou Alguma coisa Que Né? Não Não deixou vocês Ficarem em paz Não deixou vocês Ficarem numa boa Tá? Alguém agiu mal Né? Pelo que eu estou vendo Aqui ó O sete de espadas Me fala de alguém Agindo sorrateiramente De alguém agindo Pelas costas Aí um do outro Né? Pode ser tanto O ser de luz De vocês Como vocês também Né gente? Aqui a leitura é coletiva Então faça adaptação Aí de vocês Tá bom? Olha só Então vocês vão conversar Sobre isso Sobre essa situação Que aconteceu Sobre isso Que houve aqui Entre vocês Saiu aqui também Olha A carta do nove De espadas E a carta do diabo Gente Olha Vocês vão falar Sobre alguém Aí que está perdendo Noites de sono Que não conseguiu Tirar você da cabeça Essa pessoa vai vir Te falar isso Tá? Que não ficou em paz Que não ficou tranquilo Enquanto não vinha Se falar com você Estava aqui ó Na energia do diabo Tá? Na energia do diabo Naquela Aqui eu vejo mais Como um tormento Tá gente? Sabe aquela coisa Que fica ali ó Né? Toda hora Te lembrando ó Que essa pessoa Não estava nem dormindo Direito a noite Ela vai vir Te falar isso Possivelmente A conversa de vocês Vai girar em torno disso Do acontecido Né? Do mal feito ali E essa pessoa Falando pra você Que não esqueceu De você por um minuto Ó o relógio aqui Que pensou em você O tempo todo Que tem muito sentimento Que tem uma química Muito grande Aqui entre vocês Tá? Eu vejo isso aqui também Essa pessoa pensando nisso Pensando no desejo Forte que existe Aí entre vocês E que isso ó Estava tirando As noites de sono Dessa pessoa Perturbando mesmo A mente Olha aqui Esse coelho gente Olha aqui a situação Tá vendo? Então essa pessoa Principalmente a noite Na hora de dormir Que essa pessoa Vai falar isso pra você Que ela estava aqui Totalmente perturbada Né? Pensando no que fez Possivelmente Arrependida Com medo De perder você Tá? E querendo agir De uma forma mais justa O que mais Que essa pessoa Vai falar? Como é que será Essa conversa aí Entre vocês O que mais Que vai rolar aí Né? Essa conversa Saiu aqui a carta Dos caminhos Vamos ver o que mais O que mais Vem aqui E saiu a carta Da cigana São vocês aqui Olha No jogo Tá? Então essa pessoa Vai falar Que deseja Os caminhos Estão abertos Aqui pra vocês Tá? Essa pessoa Vai falar Que escolhe O caminho Que leva Até você Que deseja Porque saiu a carta Dos caminhos Pelo ocorrido Tentando Reestabelecer Falando desse desejo Forte Que sente Olha gente Vai ser uma conversa Um pouco Um pouco pesada Claro Porque vai falar Porque vai falar De coisas Que aconteceram De coisas Que magoaram De coisas Que não foram Muito Bacanas Entre vocês Tá? E essa pessoa Mas essa pessoa Ela vai ficar Olha Bem racional Ela vai pensar Direitinho No que ela vai te falar Ela vai sair Falando qualquer coisa Não Ela vai pensar Direitinho No que ela fala E como ela vai agir Mas ela vem Olha Na intenção De resolver Tá? Na intenção De ficar com você Tá? Aqui né? Aí vocês é que Que vão Decidir né? Se vocês Vão querer A pessoa Ou não Porque afinal de contas Eu não sei O que essa pessoa Fez pra vocês Eu vejo Que ela Possivelmente Pra maioria Dos casos Aqui a pessoa Fez alguma coisa Que magoou Que deixou Com um sentimento Ruim aí Entre vocês Tá? Mas essa pessoa Vai vir se retratar Vai vir falar Sobre isso E vamos ver Aqui um aconselhamento Pra vocês Agora Aqui O que o Tarô Nos diz Aconselhamento Para os consulentes Aqui Opa Já saiu Aqui gente Olha O set De paus Me fala Aqui Como aconselhamento Olha Pra vocês Manterem O posicionamento De vocês Meus amores Tá vendo aqui Que a Alice Tá se defendendo Aqui total Né? Ela tá aqui Por mais que Estão tentando Atacar ela Ela tá ali Firme E forte É aqui Olha Pra você se defender Mas assim É no sentido De você manter A sua ideologia De você manter A sua Sabe O que você acredita O seu posicionamento Tá gente Parecido com o que saiu Lá no No outro Na outra opção Também saiu isso De uma outra forma Mas Mas também Porque a carta Do set de paus Me fala sobre isso A pessoa Defendendo Os ideais Dela Defendendo as ideias Os ideais O posicionamento Dele Ou dela Aqui no caso Vocês Tá meus amores Então pra vocês Defenderem O posicionamento De vocês Se manterem Aqui firme Não é pra vocês Saírem aí Aceitando qualquer coisa Tá Se vocês acharem Que vocês estão certas Que vocês estão certos Mantenha o seu Posicionamento O que mais Vem de aconselhamento Aqui O que mais Saiu aqui Saiu dois De copas Olha só Pra você manter O seu posicionamento Mas mostrar Também Que vocês Têm aí Um Um grande Uma grande ligação Que você também Tem sentimentos Olha Que vocês podem Compartilhar Esse sentimento Juntos Tá Não precisa De 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 Se existe Se existe A reciprocidade Aqui Que você deseja Esse equilíbrio Essa reciprocidade Aqui De sentimentos Que vocês Podem manter Isso aqui Por que Que tem que ser Mais pra um lado Ou mais pro outro Então aqui Saiu dois De copas Dois de copas Me fala De 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 situações, me fala daquela situação onde a pessoa, ela vem e volta, né? Ela fica com você um pouquinho, depois vai embora, depois vem de novo, depois vai embora. Então, aqui, ó, pra você não aceitar menos do que o que você merece, pra você falar que você não vai ficar aceitando migalhas aí dessa pessoa, tá? Pra você realmente procurar esse equilíbrio, tá? Do dois de copas aqui. O que mais vem aqui como aconselhamento? Saiu aqui também a carta do Eremita, olha, se vocês precisarem, meus amores, olha, se você precisar se isolar pra isso, não tenha medo, tá? Não tenha medo, se você precisar de, ah, mas não tá fazendo do jeito que eu quero, se você precisar de ouvir aqui a sua intuição, de ficar um pouco sozinha, ou sozinho, né? Que você não tenha medo disso, só, saiu aqui a carta do Eremita, tá? Então, saiu como aconselhamento. Então, aqui eu vejo muito isso, tá, gente? Como eu já acabei de falar aqui, né? E saiu a carta do Eremita. É, da pessoa, às vezes, vindo com muito desejo, com muita vontade, falar da química muito forte que existe entre vocês, mas naquela situação, né? Que vem, depois vai embora, depois vem, depois vai embora. Então, pra você não aceitar menos, ainda que você tenha que se afastar, ainda que você tenha que seguir, né? Aqui, olha, se afastar dessa pessoa. Ai, Fênix, mas eu não consigo. Gente, consegue, viu? Pensa assim, ó, sempre pensa nisso, que não adianta nada você estar com a pessoa do jeito que você não quer. Se você não se posicionar, ó, se você não defender o que você deseja, a pessoa também não te valoriza. A pessoa também, sabe? E o que adianta? Ah, mas aí vai embora. Ué, e você queria que ficasse do jeito que você não quer? Fazendo coisas que você não quer pra sua vida? Porque enquanto a gente aceita o que a gente não quer, o que a gente quer não vem, né, gente? Então, tem que, né, se posicionar mesmo, ó, defender aqui o que você deseja, que é essa reciprocidade pelo que eu estou vendo aqui. E se não tiver, ó, não tenha medo de se afastar, não tenha medo de se isolar um pouco. Saiu aqui a carta do Eremita. Vamos ver o que vem aqui de aconselhamento no baralho cigano? Como que os consulentes devem agir aí com esse ser de luz. Vamos ver aqui o que vem. A carta da torre, gente, olha, não tem nem o que falar, né, vou até tirar mais um, vamos lá. Antes de eu falar, ó, e a carta da raposa. Amores, olha, é isso mesmo que eu acabei de falar. Olha, se você precisar manter um afastamento, se mantenha, seja esperta, seja esperto, use a esperteza da raposa, perceba. É o que eu quero? É, então beleza, tá? É o jeito que você quer? É, então joia, né, fica em uma boa, ótimo. Não é o que você quer? Ah, então, não, então tudo bem. Então, tudo bem, somos amigos, estamos, né, de repente, em momentos diferentes. Você tá querendo uma coisa, mas eu já tô querendo outra. Então, olha, a amizade permanece. Gosto muito de você, mas, ó, eu prefiro ficar no meu canto, então, porque eu tô vendo que você ainda não tem condições de me oferecer o que eu preciso, tá, gente? É mais ou menos assim, tá? Aqui, ó, o aconselhamento. Agir com esperteza. Porque, olha, se a pessoa tá querendo ser justa com você, então é o momento de você falar o que você deseja. Ainda mais que a pessoa, pelo que eu tô vendo aqui, errou, né? Que a pessoa fez alguma coisa que te magoou, então é tudo ou nada, né? Ah, mas e se a pessoa for embora? Gente, se for embora, uma pessoa que tá te fazendo mal, uma pessoa que não tá, olha, que tá magoando você, que tá agindo, né, mal com você, ué, que vá, né? Pra poder vir uma pessoa boa. Então, gente, olha só, o aconselhamento é justamente esse, ó. Fica de olho, se não é melhor, olha, você mantém o afastamento. Então, vai depender do que vocês conversarem, claro, né? Aqui eu vejo que a conversa, como eu falei, vai ser uma conversa um pouco difícil. A pessoa vai te falar que não vive sem você, pelo que eu tô vendo aqui. Que perdeu noites de sono, que escolhe o caminho que leva até você. Mas tem aquela situaçãozinha ali, né? E a carta do diabo, como eu falei, pra muitos casos, é aquela pessoa que vai e volta. Então, olha, fiquem espertos, usem a esperteza da raposa. Se for necessário, se afastem, ó. Se for necessário, tá, gente? Não quer dizer que você vai se afastar porque você tá se fechando pra pessoa que você não quer mais ela. Não, é pra você se posicionar, tá? É pra você falar, ó, desse jeito não. Eu quero assim, ó. Eu quero assim. Eu quero dois de copas. Eu quero poder compartilhar um amor em igualdade aí entre a gente, tá? Temos ligações de alma aqui, ó. Não é qualquer coisa. Não pode... Não aceite que a pessoa te trate de qualquer jeito, tá? Então, você merece, claro, aqui. E vamos tirar também uma do Oxo, que eu sempre gosto de tirar uma do Oxo aqui também, né? Como aconselhamento aí pra vocês, meus amores. Vamos ver o que vem aqui. Um aconselhamento. Aqui no Tarô do Oxo, opa. Já saiu aqui a carta da preguiça, gente. Olha, a carta da preguiça é o nove de copas, tá? E o nove de copas é aquela carta que me fala também de que você, né, seria aqui um presente pra essa pessoa, tá? Mas aqui eu perguntei como aconselhamento, tá? Então, assim, olha. Pra você saber do seu valor mesmo, né? Pra você saber que você é um presente. Você traz essa saciedade pra essa pessoa. Porque eu já vi aqui, né, que saiu a carta do diabo. Mas, olha só, gente. Aqui me veio muito uma situação assim. Pra você também não deixar a pessoa muito acomodada, olha. A pessoa nessa situação aqui, tá vendo? Da preguiça. Ah, na hora que eu quero, né? Tá fácil. Na hora que eu quero, eu vou ali, né? Eu vou lá, choro minhas mágoas, né? E tá fácil pra mim. Porque senão a pessoa não muda. Ela mantém, né? Sempre a mesma... Vai repetindo, né? Sempre a mesma situação. E quando a pessoa age assim, olha, a gente tem que se posicionar, tá? Então, aqui, olha. Perceba o seu valor. Perceba que você tem coisas boas pra oferecer pra essa pessoa. Senão ela não tinha vindo atrás de você, tá? Ela não tinha vindo falar que tá perdendo uma noite de sono. Que tá isso, que tá isso, né? Então, ó. Não deixa essa pessoa... Tira essa pessoa da zona de conforto dela. Mostra pra ela. Ah, você quer? Tenho coisas boas aqui, ó. Né? Pra te oferecer. Você gosta de estar comigo e tal. Então, peraí. Não é assim. Só pra um lado e pro outro lado nada, né? Então, tem que ter essa situação aí. Não deixa essa pessoa ficar na preguiça. Aí, com você. Ela tem que fazer a parte dela também, tá bom, gente? Então, olha. Espero ter ajudado vocês, ter auxiliado. Aqui eu vejo que a pessoa vem já na intenção de agir de uma forma justa. Então, talvez não seja tão complicado, tá? Vocês tendo em mente aqui agora, né? O que saiu, as tendências aqui. Eu acredito que vai ajudar bastante. Então, ó, gente. Se vocês gostaram, deixa um like aí pra mim. Quem puder compartilhar o vídeo com outras pessoas. Vocês me ajudam a ajudar outras pessoas também, né? E ajudam o canal aqui. Então, ó. Minha gratidão a todos vocês. Beijos e uma excelente noite de sexta-feira aí pra todos, gente. Olha só. Então, beijos a todos vocês. Tchau, tchau.